Tudo bem, pessoal? Como vocês sabem, parte da minha equipe deu positivo para coronavírus. No último sábado eu fiz exame e deu inconclusivo, depois fizemos uma contraprova e no Instituto Evandro Chagas deu negativo. Mas eles recomendaram que eu fizesse um novo teste nesta terça-feira e o meu teste deu positivo. Portanto, quero informar a população paraense e a todos que eu estou com coronavírus. Mas quero ao mesmo tempo também tranquilizar. Eu estou super bem, estou assintomático, não tenho qualquer sintoma. Tenho trabalhado desde sexta-feira de casa. A Daniela e as crianças estão bem e quero aproveitar para pedir para você. Fique em casa. Este vírus é extremamente contagioso. Ele não escolhe idade, ele não escolhe classe social. Todo mundo está exposto e todo mundo pode pegá-lo. Por isso eu faço um apelo a você. Fique em casa e vamos juntos vencer o coronavírus. Quem ama cuida e quem cuida fica em casa. Vamos juntos, cada vez mais, defender o Pará e fazer com que o Pará vença o coronavírus. Um abraço a todos.